Dicas do Bombeiro no ar, o assunto de hoje é como evitar acidentes com cercas elétricas. O Alan Garcia está aqui ao vivo com a gente para falar sobre isso, mas antes, Alan, claro, não se fala em outra coisa em Alagoas agora, a não ser sobre a explosão de tanques em uma usina lá na cidade de São Miguel dos Campos. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas confirma essa informação que você tem sobre esse caso. É contigo. Oi, Douglas, estou aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, onde confirmei agora há pouco que houve, sim, acontece nesse momento esse incêndio em uma usina. Já saiu uma viatura do posto que tem do Corpo de Bombeiros em São Miguel dos Campos e há aproximadamente uns 10 minutos saiu outra viatura daqui do quartel do Corpo de Bombeiros em Maceió. Por enquanto, como ainda a notícia chegou agora, o Corpo de Bombeiros se desloca, ainda não tem a confirmação de vítimas por parte do Corpo de Bombeiros. E, é claro, a gente vai atualizar essas informações durante a nossa programação e a cobertura completa no Fique Alerta. Vamos entrar, então, no assunto Dicas, aqui do Corpo de Bombeiros, sobre cerca elétrica. Quem vai conversar com a gente é a Major Suzuki, que está aqui com a gente. Major, bom dia para a senhora. Falando em cerca elétrica, o que é que tem em regulamentação para quem quer instalar a cerca elétrica, seja num empreendimento, numa empresa ou em casa? Bom dia. Bom dia. O que a gente deve observar logo de início é você contratar a empresa especializada e legalizada para fazer essa instalação. Porque algumas observações devem ser feitas. A gente não pode instalar uma cerca elétrica com o mínimo, com menos de 2 metros e meio de altura. Começando do chão, 2 metros e meio, aí você começa a instalação. Exatamente. Começa a instalação. Essa voltagem não pode ultrapassar a voltagem de 10 mil volts, distribuída em 2,5 por cada fio, ou seja, mais ou menos em torno de 4 fios, 2,5 em cada um deles. Fora isso, a expansão, a extensão dessa cerca. Então, assim, os locais têm que ser observados, os tipos de cerca elétrica têm que ser observados, tem cerca elétrica energizada, legalizada, tem vários tipos de situação. Legalizada, desculpa. Legalizada tem que ser, né? Então, assim, você contratar uma empresa especializada é o primeiro passo de tudo. Segundo, se veio a acontecer algum incidente ou acidente em relação à cerca elétrica, o primeiro passo, se conseguir, é desacionar a energia dessa cerca elétrica, seja em estabelecimento ou seja em área de residencial, a gente chama de área urbana ou rural, mas tem os tipos, né? Residencial, tem a parte comercial. Então, assim, se você conseguir desacionar essa parte que seja eletrificada, a gente chama hoje, é o primeiro ponto de tudo. Caso não consiga, é afastar tudo que tiver de risco próximo dessa vítima e acionar, consequentemente, o corpo de bombeiros. Semana passada, uma mulher morreu lá no interior de São Paulo, segundo o marido dela, eles estavam caminhando e ela encostou na grade de um supermercado, na grade normal, mas que estaria eletrificada. Que cuidados a gente deve ter ao se deparar com um imóvel que tem a cerca elétrica? Olha só, o que a gente chama de observar a cena do local, pra o corpo de bombeiros, dessa forma que a gente enxerga. Então, qual a orientação que a gente passa pra população? Qualquer lugar que você vá, existem riscos. É até, acho que é exagerado falar assim, mas qualquer lugar que você esteja tem risco. Então, observar os locais que você anda, os locais que você pisa. Essa semana mesmo, a gente teve aqui um caminhão que fez um retorno irregular, atingiu a fiação, ninguém imaginava um troço desse, né, acontecer. Aí vem uma pessoa, se fosse um fio eletrificado, poderia pisar e causar um choque. Então, assim, observar o local especificamente, pra depois observar os riscos que ele causa. Perfeito. Pajor, muito obrigado pelas informações da senhora. Douglas, eu volto com você. Ok, dicas importantes. As cercas estão espalhadas, não é, Alain? Por toda a cidade, por todo o estado, área rural, área urbana e todo o cuidado. Manutenção, quando você coloca, né, o tempo inteiro, você tem que fazer. Não é colocar uma vez e deixar pra lá. Muito obrigado, Alain. Muito obrigado também ao Corpo de Bombeiros, a Viviana Suzuki, pelas informações da MAJOR, que sempre está trazendo aqui pra gente dicas especiais. Muito obrigado. Obrigado.